Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde, as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amiga Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pome, antes, ela e vice, solo Toda delicada, com salto, tá lá botando O da maçã, no Instagram, lancei o 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Juntam aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fefa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve, as saudações pro mano Kevin Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Ah, coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia em a torta A jóia que brilha brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o Pinkies vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balance e ague seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibre o lucro na net Quer me trompar? Então brota aqui na zona leste Como as famosinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá, ela empina no meu jet Faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem o sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net, que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, beitura no RJ Os menino tacam o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde, porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir, MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada, quem trouxe? Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem, vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Momento de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cata o vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre, não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenini Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenini Tudo na vida tem um preço E eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba Dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O Iggy disse não pode levar pro coração As puta caros e beijoso já tem de montão Bacara rouge no perfume As loira da PUC Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi, tem licor Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR, toca essa na rede Let's go, meu amor Cê quer gi, tem licor Cê quer gi, tem licor Faz o body shot As mina que dá quebrada As mina que dá quebrada Tão tudo siliconada Até meti uma mala Hoje já não é mais assim Tá moiado nem em corte Sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém Desde menor que eu sou assim Cê invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida Mas não pago preço Vai se fuder Se entrar no meu caminho Domingo na quebrada Estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha Elas ficam apaixonadas O talento tudo disfarçado Vuma on com os camarada A visa let's go Vambora que é revoada Tipo o Kevin na Evo 3 No banco de trás Se arrasta na quebrada Bebê não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar Rastando os bagulho né mano Aí novinha Elas quer fuder com nós Que é chefe Rico bem novinho Banca silicone Só jogando no tigrinho Pai novinha Desce e ganha presentinho Senta pro tildão E depois senta pro gordinho Nós quer fuder com nós Que é chefe Rico bem novinho Banca silicone Só jogando no tigrinho Pai novinha Desce e ganha presentinho Senta pro tildão E depois senta pro gordinho Foi mandar salve lá no morro Os periculosos Fui resgatar aquela bandida Que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava Eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet É dejeta dos novos Vai falar mal Vai falar papo Vai falar que nós é louco Mas depois vai querer colar Fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar Que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá Pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu Tive no som pesadão com o tutu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira chefe da minha quebrada inteira que a banca do rian que é os talibãs Em bica no caribe suíte 45 já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo É let's nas abuda que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi viu que o brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari sentido o QG dos drag Festa da celebridade só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de jack enquanto o marolo beck No beat do GBL nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Então deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da poche, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Glória e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá rico, o nosso não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, chan-chan joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Moro vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra Grécia Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É um monte de nos peraporto GBA e tocando é foda Let's go, toca a voz gostosa Paz, presença e as faixa osa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui